O mundo gira ao seu redor, o universo te obedece E a terra toda estremece ao som da sua voz Não existe outro Deus tão poderoso e fiel Te faz passar pelo fogo sem se queimar Hoje tomo posse de tudo que me prometeu Me escolheu e me chamou pelo meu nome Hoje tomo posse da minha vitória Não foi homem nenhum, mas foi Deus quem me chamou Deus remove toda pedra do caminho Faz até brotar a flor do espinho Deus faz milagre acontecer Deus destrói o inimigo que se levantar Faz nascer a guarda-racha e nunca vai secar Deus faz milagre acontecer Não existe outro Deus tão poderoso e fiel Te faz andar sobre o mar Sem se arrogar Hoje tomo posse de tudo que ele prometeu Te escolheu e te chamou pelo seu nome Hoje tomo posse da sua herança Que ele prometeu Quando morreu naquela cruz Deus remove toda pedra do caminho Faz até brotar a flor do espinho Deus faz milagre acontecer Deus destrói o inimigo que se levantar Faz nascer a guarda-racha e nunca vai secar Deus faz milagre acontecer Deus remove toda pedra do caminho Faz até brotar a flor do espinho Deus faz milagre acontecer Deus destrói o inimigo que se levantar Faz nascer a guarda-racha e nunca vai secar Deus faz milagre acontecer Deus faz milagre acontecer Deus faz milagre Deus faz milagre acontecer Deus faz milagre acontecer Deus faz milagre Deus faz milagre Deus faz milagre acontecer Deus faz milagre acontecer